Comissão Nacional Eleção em CNE, Hala o teste da Oficial Supervisão Eleção Atos Rua Sanuloresinhat e o município Aileu. Diretor CNE Aileu, Nelio da Costa Guterres Hateten, CNE Aileu continua Hala o recrutamento da Oficial Hamutuk Atos Ida Ritu de apoio eleção e o município Aileu. Tamba o calendário eleção parlamentar Batinangé, decretaona o presidente da república. Se o candidato, se passa, se o candidato, se passa a qualidade, então, se o serviço eleção, se o profissional, se o serviço eleção, 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 se o serviço eleção. Sorencelo, comissário CNE destacado município Aileu, Carlito Martins, afirma, testa onde identifica o candidato CNE, e o conhecimento dia, se o serviço eleção e o terreno, durante a eleição Torremata. Também apela para o candidato Cira, a oportunidade, não é, não é, não é? A Comissão Nacional de Eleições 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 A Comissão Nacional de Eleições